Eu tô vendo o Naftali Bennett, o primeiro-ministro de Israel, que aliás se absteve no Conselho de Segurança da ONU, tá pregando, não, peraí, precisamos conversar, tá tomando porrada dentro e fora do seu país, o Erdogan da Turquia, até o Mohamed Bin Zayed, que é o príncipe ali da coroa de Abu Dhabi, né, dos Emirados Árabes, o Narendra Modi, da Índia, Índia se absteve, os Emirados, Israel, sim, você pode dizer, ah, Israel, Israel não tem nenhum problema invadir, né, território, porque afinal de contas eles invadem os palestinos, aí começa a jogar, só jogar, porque aí começa a discussão sobre Israel, não, é que Israel também, o mundo, o mundo é mais complexo do que aquele clubinho da tarde em que todo mundo fica gritando contra a mesma pessoa, mas o que quer o primeiro-ministro de Israel quando não hostiliza a Rússia, bom, entre outras coisas ele não quer que a Rússia ajude o Irã a fazer bomba atômica, é, insisto, o mundo é mais complexo, do que essa coisa, vamos pegar, tem que tirar ele do mundo, ou então analistas que ficam adivinhando vontades, eu vi aquele Yuval Harari, tinha me mandado uma entrevista que ele concedeu ao Fantástico, que eu achei, assim, um equívoco do começo ao fim, até porque ele fica adivinhando as vontades dos outros, né, não, é mentira, Putin nunca é isso, é mentira, Putin, na verdade, ele sabe tudo, ele sabe tudo, a entrevista que ele deu é hoje um artigo na Folha, idêntico, idêntico, até com os mesmos exemplos, e todas essas intervenções levam a ideia, acabou, Putin será esmagado, eu não quero nem saber, e também não quero saber o que vai acontecer com o arsenal russo depois, nem quero saber se tem alguma coisa em curso depois, na Rússia, não quero saber nada, temos um novo herói, eu ouvi as pessoas falarem que está virando um dos maiores estadistas do mundo, quem? Zelensky. Isso é desprezar, e aí o fato de eu falar isso fica parecendo que eu estou endossando a invasão, quer dizer, se eu não ficar aqui uma hora e vinte criticando a invasão, então é porque eu estou do lado errado. Não, eu acho que todas as providências têm que ser tomadas para o Zelensky sair, o Putin sair da Ucrânia, ele não pode ficar na Ucrânia, ele fez exigências para sair, bom, olha queridos, aí nós vamos ter que regular o número de mortos, quantos mortos você acha que a guerra pode ter? Será que a ideia agora, nós vamos ver daqui a pouco, está se discutindo agora a adesão da Ucrânia à União Europeia? É uma boa ideia discutir isso agora? As pessoas enlouqueceram? Caso a Ucrânia venha a fazer parte da OTAN um dia, ela disporar ou não disporar de armamentos que podem atingir a Rússia com maior facilidade? Quando se criou a OTAN, o objetivo da OTAN era conter quem? A União Soviética, a União Soviética não há mais, nem a OTAN precisaria existir mais porque não existe mais o Pacto de Varsóvia, no entanto, a OTAN dobrou de tamanho, vai fazer de conta que isso não existe? Aí diz o Harari, porque ele escreveu um livro de sucesso, agora ele é o grande sábio da humanidade, isso é mentira, bom, isso é mentira, mas efetivamente a OTAN tem 30 membros, 28 na Europa, 15 depois do fim da União da União Soviética. Isso dá razão ao Putin para invadir? Não! Mas isso significa que seremos todos, o mundo inteiro vai ser refém da forma como a Ucrânia faz política, que não é a melhor, tem coisas, tem aberrações em curso, estão dando de barato, ontem eu vi gente experiente, excitada com a ideia de a Ucrânia receber milhares de pessoas de todo mundo para lutar, a milícia se formando, milícias já mataram um sujeito ali porque falaram assim, não, ele é pró-Rússia. Há um processo de, veja só, se você parte do princípio, então nós temos algumas premissas, não, então vá lá, Putin é o novo Hitler, por exemplo, o Naftali Bennett deve achar que não, né, o primeiro-ministro de Israel. Putin é o novo Hitler, Putin é a nova expressão do nazismo, portanto, tudo que se fizer contra ele está justificado. Porque sim, o fato de o nazismo ter sido o que foi, do fascismo ter sido o que foi, permitiu que coisas horríveis se fizessem. Saibam disso, saibam disso. Aliás, o Máquina Mara, no filme Sob a Névoa da Guerra, ele lembra, ele dá o percentual de destruição de cidades japonesas quando a guerra praticamente já tinha acabado. Os Estados Unidos jogaram bombas incendiárias e destruíram, meu querido Bob Furuya, meu querido Capose, 99% da cidade de Toyama, 40% de Nagoya, 35% de Osaka, 55% de Kobe, mais da metade de Tóquio. Mais de um milhão de japoneses foram mortos por bombas incendiárias antes de Hiroshima e Nagasaki. Teve o massacre de Dresden na Alemanha contra civis. Não pense que a guerra é uma luta de mocinhos e bandidos e pronto. Mas o nazismo sendo o que foi, o horror que foi, essas coisas se perderam. Mas isso daria tribunal de... Atenção, isso daria tribunal de guerra em qualquer lugar, crime de guerra. Ah, está relativizando as vezes um horror. Um horror absoluto. Mas então nós precisamos ter... E aí entram as lições que o Máquina Amara... Máquina Amara que diz, eu sei que me considera um FDP por aí. Porque ele fez a escalada da guerra do Vietnã. E ele diz, eu estava errado. Aliás, o documentário sai de um livro. O livro é sobre a guerra do Vietnã e ele fala de lições da guerra do Vietnã. Mas é sobre a névoa da guerra. Ele dá algumas lições ali para que o mundo não encorra nos mesmos desastres. Então uma delas é, é preciso ter empatia com o inimigo. Empatia quer dizer eu me colocar minimamente no lugar dele para saber se ele só é capaz de coisa ruim e se ele é um demônio. Lembra que a pura racionalidade não salva ninguém. Fala da proporcionalidade, que é quando ele cita esses casos do Japão. Os Estados Unidos não foram proporcionais. Não foram Vietnã, 58 mil americanos, 3 milhões de vietnamitas. Mas ele diz com frequência aquilo que a gente vê, né? E aquilo em que a gente acredita está errado. Na verdade ele diz, frequentemente a gente vê aquilo em que acredita. Sabe por que ele está falando isso? Depois vocês pesquisem, vocês acham, né? O incidente do Golfo de Tonkin. Que é quando os Estados Unidos decidem entrar na guerra do Vietnã. Um erro brutal. Foi um incidente. Mas como havia, como se buscava o enfrentamento com o Vietnã, apoiado do norte, apoiado pelos Estados Unidos, pela União Soviética, então, pelos comunistas, então, os Estados Unidos entram na guerra. Aí ele diz, esteja pronto para mudar de ideia. E ele diz uma coisa meio pessimista. Ele diz assim, olha, a natureza humana não é fácil de mudar. E é só por isso que a verdade vem depois tirada das brumas da guerra. Eu estou fazendo todas essas observações porque o fato de o Putin ser quem é, esta figura execrável que é, de ter cometido esse crime que cometeu, isso está criando, cria uma onda de opinião e não se vê mais nada que não seja a destruição do cara. Agora, tem-se falado muito das perdas russas e elas existem? Sem dúvida. Não há dúvida de que o Putin esperava menos resistência? Não há dúvida de nada disso. Mas olha o mapa. Ele está avançando. Não, ele já perdeu a guerra. Isso, aliás, eu já disse aqui, né, Bob? Desde o começo, que é o título do artigo do Harari. Não, ele não me copiou. Nem sabe que eu existo. Não é isso. Mas é que é uma obviedade. Claro que ele já perdeu a guerra. Ainda que ele fique com toda a Ucrânia. Aliás, o desejável seria voltar para casa, ser deposto e já ia morrer menos gente. Mas ele está avançando. A questão é, quantos serão os mortos? Até onde se tolera isso? Com um presidente da Ucrânia que perde a zona de exclusão aérea no país. O que seria? A OTAN entra na guerra. Eu? Mas você quer o quê? Eu quero impedir uma guerra nuclear. Nossa, que objetivo grande o seu. É. Tendo a achar que não será bom. Ah, não exagere. Não, não exagero. Pesquisem sites militares do Brasil e do mundo e vocês vão ver lá. Procurem o que é guerra nuclear tática. Com armas táticas. Com poder de destruição reduzido. Limitado. Bom, nem preciso dizer das consequências da radiação que ficam. Até. Até.